Olá pessoal, aqui é o Alonso Neveno falando Eu vou passar algumas informações Se eu for passar o mapa da guerra na Síria Hoje, meus irmãos Para quem se interessa ali no Oriente Médio E as guerras Israel, Turquia Irã O mapa aqui do dia 11 Lá já é dia 11 No Oriente Médio já é dia 11 Aqui estamos na noite do dia 10 Vamos ver o que está se enrolando Aqui nessa região Eu vou passar um pouco antes Também tem as notícias Aqui você pode ver A Carolina do Norte O Peixeto não identificado O Peixeto apareceu na praia Vamos dar uma olhada Aqui eu sempre Puxa a questão do CERN Do Terkmetler A antimatéria A matéria escura Que pode ver que a matéria Que o CERN está liberando É uma matéria revolta Irmãos Olha só como ela é revolta A sua estrutura É a matéria escura A antimatéria que está sendo liberada A partir da coleção de átomos Ali naquela máquina CERN Irmãos A máquina do 666 A máquina do fim do mundo Irmãos Saindo aí A questão aqui Do mapeamento da estrutura interna Da matéria nuclear A busca pela Tarkmader A busca pela antimatéria Mapeando a estrutura interna Da matéria nuclear Irmãos Isso aí acontecendo Aí aqui saiu No New York Post Isso aí irmãos Que Que alerta terrível Sobre as mutâncias climáticas 12 anos Até que estejamos Condenados A gente está vendo Esse Cicrone Michael Michel Que está vindo aí Que está passando ali Entre outros Essa questão Dos furacões Cicrones Irmãos Cicrone matou Agora que falaram a notícia Que o Cicrone Em Porto Rico Matou 3 mil pessoas Que passaram em setembro passado Irmãos Isso tem a ver então Com os nossos estudos Aonde a partir daquele 21 de agosto de 2017 Quando teve aquele O equilíbrio americano É interessante Que faz Eu vou trazer aqui Essa imagem É interessante Que faz 100 anos Faz 100 anos Que não estava O equilíbrio total Nos Estados Unidos E tem agora No dia 21 de agosto No ano passado O equilíbrio total Nos Estados Unidos E fazia 150 anos Que não acontecia Um cicrone Que está chegando ali Naquela região Ali Dos Estados Unidos Pessoal Ou seja Esse sinal Peça Para a nossa geração Como que estão Intensos Aqui Para quem Que todo cristão Irmão Deferir essa petição Que Durante 100 anos A gente não teve O equilíbrio Nos Estados Unidos A gente teve Um no dia 21 de agosto Você deve ter Vido falar O equilíbrio total Que Ele Passou Ele passou De oeste A leste Cortando Estados Unidos E agora Em 2024 A gente vai ter Outro Ou seja Depois de 100 anos A gente Entrou Os dois Equilíbrios totais Nos Estados Unidos No No intervalo De 7 anos E esse aqui Vai ser Bem na Páscoa Pessoal Que vai chegar Esse equilíbrio Em 2024 Daqui a 6 anos Que um ano Já se passou Então Esse tempo De 7 anos Aqui Tesses dois Equilíbrios Fazendo o X Nos Estados Unidos É o que Que a gente Está assistindo Irmãos e Deus Aquele equilíbrio Do dia 21 Que a Turquia Saliou com o Irã Que começou Aquelas catástrofes Ali Aqueles sincronos Principalmente Aquele que destruiu A ilha de Porto Rica A ilha americana Com mais de 3 mil Mortos confirmados Agora Depois de um ano Pessoal A gente já teve Quase 2 mil mortos Naquele tsunami Que também atingiu Ali No No 23 de setembro Que foi o efeito Do dragão Todos os sinais Irmãos Acontecendo E aqui Na próxima lotição Que vai ser O acordo de paz Que o tsunami Vai trazer Para as palestinas De Israel Vai ser Na próxima notícia Que prometeu A chaneira O acordo Que a gente assistiu Nos vídeos Também E agora A questão climática Que em 14 de 12 anos Sejamos condenados Irmãos Aqui A tormenta O ciclone Checando Falando Que a palavra De Israel Na Píblia O maior sinal De Deus Para a taxeração É a falta Do Estado De Israel Irmãos Que a gente Viu ali Como a gente Tem na Ezequiel 36 Que a gente Tem aquela profecia Dos sócios Sequíssimos Que o anjo Leva Ezequiel Até a fala Dos seus sócios Seicos Que na verdade Então Os Rabinos Israelis Estão falando Que essa profecia O anjo Leva Ezequiel Ali na segunda Guerra Mundial E é o holocausto A perseguição A os judeus Que Que recria A carne novamente Agora como Estado Superano E lutando Pela sua Supervivência Irmãos Como nos tempos Bíblicos Novamente A falta de Israel Aqui irmão Na esteira De Bolsonaro 72 militares São eleitos Para cargos Legislativos Pra quem Pra quem É mais antigo No canal Eu tenho Uma visão Ali A única visão Ali Da explosão No norte de Israel Também no cometa Nos Estados Unidos Também tem a visão De do elefante No Brasil Nessa visão Ali Que eu coloquei Vou colocar Um pedacinho Do vídeo Ali Eu coloquei Esse vídeo Há uns 3 4 anos Atrás E falava A ter esse elefante No Brasil Que foi em 2015 Que eu coloquei o vídeo Há uns 3 anos Atrás E falava Que esse elefante Ali Que se levantaria Os militares Se o povo Se levantaria Para 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 o fim Nessa situação E tomar As rédeas Da situação Então Na minha visão Ali Eu falava Que os militares E a população Iriam se unir Para resolver O problema E também Mas Lembrando Que o Mourão Que é o Fice Do Bolsonaro Ele é o General Ele foi falado Ali com os Focos Deles Mas Lembre que Hoje Quem confia no País Não é Aquele Com o qual A gente Fultou Irmãos E o Bolsonaro Com esse Mourão Difícil Quem sabe Até Vem tendo Deixemunia Branca A gente Está vendo Ali o Trump Nessa questão Deixemunia Branca Também E a Questão Também Está Associação Papiana A questão De De Conquistar Que Pode Estar Acontecendo Bastante Irmãos Também No Brasil Essa questão Está Associação Papiana De De Conquistar Primeiro Se eles Se levantarem Então Essa questão Da Homofobia Essa questão Está De E Acora Eles Colocam No Poder Aquele Que É Contra Colocar O Povo Um Contra O Outro Ou Seja Tive Tiro Conquistar Associação Papiana Irmãos Também Tem Essa Questão Aí Então Da Minha Visão Ali Vou Puxar Minha Visão Aqui Só Para Vocês Irmãos Tipo E Associação Papiana Também Para Deixar Notícia Completa Primeiro Vamos Associa Associa Papiana E o Perfil E o Lema Teles É Dificio Conquistar Nossa Associação Papiana Dá Uma Sustada Nisso Aí Também E Faz Se Surpreender Marxismo Cultural Teoria Crítica Uma Estratégia Para Destruição Dificio Conquistar Eu Conhecemos Estratégia Irmãos Eu Achei Um Aqui Conservator Do Brasil Afertado Sobre Societade Papiana Aqui Aqui É O Imprema Telhos Associação Papiana Papiana Aqui O Imprema Telhos Vocês Podem Ver Que É Um Lobo Em Pellet Corteiro Cara Essa É Associação Papiana Inclusive Vamos ver o que mais tem aqui Santa ONU Aqui O David Rockenfeller Quem já Conhece Das Teorias E as Familias Luminati Então Esse É O Lobo De Associação Papiana O Lobo Na Pellet Corteiro E Até O Teconomis Tinha Colocado Na 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 Teconomis Pessoal Foi Aqui Exatamente Na Capa De 2015 Também Que Você Até O Meu Video Aqui Né A Capa Teconomis Tava Procurando Aqui Teconomis A Capa Até Um Video Que Questão Da Passagem Dimensional E Aqui Interessante Bem No E Aqui Tinha Tartaruga Tem Tartaruga Bem Em Pacho Bem Em Pacho De 2015 Tem A Tartaruga Nossa 18 Vai Ter O Meu De Novo Aqui E Aqui Tem A Tartaruga Que Também É O Simplot Associação Papiana A Tartaruga Com Uma Pata Levantada Alguma Coisa Assim Também Nossa Acho Que Ficou Bem Explicado Essa Situação É A Carta Eliminada De Brasil Aqui E Aqui A Carta A Capa De 2016 Falando Né Mas Então É Isso Deve Ter Ficado De Ficado Aí Disaster Também Né Saiu Saiu Teconomis Também Foi comentado O Bolsonaro Foi comentado Pela Teconomis Também Então Associação Papiana Irmãos Prestar Atenção Eu Já Já Tô Terminado Aqui Então Ai Eu Falia Falar Né Da Minha Visão Também Se Se Vem No Meu Canal Irmãos Se No Layout Aqui E Vem Aqui No Sonhos E Visões Sonho E Visão Elefante No Brasil E América Do Sul Então Eu Venho Falando Desse Elefante Dos Militares Com O Povo Que Se Levantaria A partir De Brasília E Agora Essa Notícia Aí Né Dos Políticos Políticos Aí Aqui Aqui Deve Ser Aqui Só Que Elefante É Onde Militares E A População Estavam Unidas Para Tipo Tomar O Poder Né Ou Tomar Uma Posição Sobre O Brasil Da Aí Os Populares Os Militares Vizeram O Levante Que Começou Ali Por Brasília Subiu Pro Norte Subiu Pro Norte Depois Que Esse Levante Conseguiu Digamos Assim Né Dominar O Norte Ele Também Teceu Ali Pro Sul Da Eu Via Isso Ele Teceu Pro Sul E Checava Até Esse Elefante Checava Até Alguns Países América Do Sul Checava A Pranxir Também Esse Elefante Bem Interessante Isso Também E Outro Último Sonho Que Poe Estar Aqui Do Brasil Que Eu Sonhava Que Havia De novo Setembro Né 2015 Outros Sonhos Ali Então Eu Coloquei Agora Aí 72 Militares São Eleitos Para Cargos Legislativos A Brasília Começaria Esse Telefante Irmãos Militares Com O Povo Vamos Ver Irmãos O que Vai Acontecer Não Estou Levantando Panteira Partitária Nenhuma Então Trump Aqui Como Testemunha Plano Ter Paz Se os Estados Unidos Não Propor A Confederação Palestina Como A Jordânia Aqui Um Texto Aqui Falando Que O Trump Tinha Prometido Fazer Uma Confederação Palestina Jordânia Aparece Que Não Colocou Nem Pauta Tipo Tem que ser Também Tá Uma Olhada Aqui Israel Impôs No Proguei A Faixa De Casa De Contrato Pelo Hamais Em Confronto Com As Tropes De Segunda Feira Na Parte Nove Do Enclave Até Vários Parcos Fizeram Parte Do Protesto Vamos Tá Olhada Aqui Foi A Última Notícia Fora O Sikrone Que Tá Checando Ali Os Deve Tá Vendo As Notícias Aí Aqui A Carta Iluminária De Rilele Crinto Carta 94 Tá Tocando Todas Acho Que É Isso Irmãos E Aqui É Um Terremoto De 7.3 Ali Na Papa Nova Equiné Lá Salmão Ali Perto Ali Tá Entonésis Ali Não Te Aconteceu Aquele Tsunami Tsunami Terremoto Tsunami Aqui Foi Na Terremoto De 7.2 Foi Aqui Sempre Tá Contando Terremoto Aqui Nessa Região Do Pacífico Aqui Né Nossa Eu Pode Ter O Portal Também Pós Dimensão Aqui Onde Diz Que Tem Uma Passagem Por Terra Gigantes Que Pode Estar Se Levantando Aí Terremoto Aqui 4.6 Na China A China Faz Difícil Capacanistão Aqui Irmãos Ó Também Bem Interessante Essa Região Aqui Onde A China Tá Querendo Implantar Uma Paz Junto Com Afrinistão Aqui Protesta Ali Na Faixa De Casa De Nossa Aí O Peixeto Lá Primeira Notícia Vamos Olhar O que Está Acontecendo Aqui Na Estreito De Fósforo Aqui Estambul Onde Parece Parece Um Pelo No Afião Saltita Nosso Então Tura Aqui Agora Um Pouco Pelo Mapa Toriente Médio Guerra Toriente Médio O Pessoa Saldita Tem Interesse Que Chega Quando Eu Podo Estar Amanhã Até Que Estou 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 Tudo Essa Esquesta 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 Espionagem Eu Coloquei No Meu Coloquei No Canal Fiquei No Vídeo Anterior Coloquei Que O Chefe Interpol Ele Foi Na China Lá E Sumiu As Seus Esquesta Procurando Aparecem Esquesta 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 Acabaram Sendo Assassinados Outros Também Sumiram Essa Questão Tá Fez Também Bem Acompanhando Irmãos A questão Também Tá Bem Intensa Aí Aqui Alguma Coisa Fiquei Com O Avião Na Lava Saltita Aqui Aqui Isso Pé Aqui Aqui Tem Caso De Morte Aqui Na Região Aqui Acho Que É Sobre Isso Mesmo Né Sobre Esse Caso Né Acho Que Até Viu Alguma Coisa O Presidente Tá Por Que Falando O Jornalista Saltita Câncer Foi Morto Duas Horas Depois De Ser Checado Ao Consulado Por Uma Equipe De Argentes Saltitas Que Desmembravam Seu Corpo Com Uma Serra De Ossos Que Trouxeram Para Esse Fim A Ordem Feita Corte Real Taraba Saltita Fim Fechando Fechando Até Impressionante Mas O que Vem Acontecendo No Mundo Né Que Caminho Estamos Trilhando A Humanidade Que Caminho Está Trilhando A Humanidade Deve Ser Uma Coisa Aqui Turquia Desmilitarização Na Son Em Chiprit Né Irmãos Vamos Ver Que A Fronteira Com Turquia E Fronteira Turquia Síria Aqui No Norte Os Cursos Com A Ajuda Dos Estados Unidos Aqui Não Deixando A Turquia A Afançar Também Né Trecentos Carros Da Coalizão Chegando Veículos Estados Unidos Assim Como A Gente Viu Esses Esprintados Chegando Aqui Curitiba Chegando Ali Curitiba Estou Aqui É Pro Caramba Chegando Ali Curitiba Esses Carros Esprintados Esses Tanques Dos Estados Unidos Aqui Também Estados Unidos Manda Tanque Aqui Do Outro Lada Também Irmãos Cavalo Detroit Também Para Para Defender Esses Cursos Da Região Que A Turquia Está Invadindo O Norte Do Israel O Norte Da Síria E Norte Iraque O Norte Israel E A Síria Que Está Ali Chegando Então A Cavalaria Americana Dos Curitos Israel Também Participa Dessa Questão De Fortalecer Os Curitos Na Região Bolímos vai vir aqui no final aqui pelo menos aqui vamos ver, tendo alguns confrontos aqui, confrontos aqui, essa é aquilo, mas assim que é Turquia, mas aqui é o que eu vou fazer, 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 ver. Vamos ver como é a notícia mais aqui, ou seja, esse lado que a Turquia invadiu e aqui também já soltados os turcos aqui né, aqui os observatórios da Turquia, observatório do Irã, observatório da Rússia, entendeu irmãos? Essa situação aqui desse lado está a Síria. Vamos ver o que ele está falando aqui, a questão ali que tivemos um atentado né, ali em Israel ali, que acabou matando três israelenses, foi alguns dias atrás, eu acho que alguma coisa feia aqui com esse caso aqui. 21 palestinos relataram presos pelas forças israelenses durante a noite, em Jordânia em 2014, nossa, 21 palestinos foram presos na região ali, acho que foi na região ali na noite que aconteceu o assassinato de três israelenses, nossa. Então, fica aí então irmão, Associação Fabiana, pra quem quiser saber mais sobre essa situação aí, o empreendedor é esse é dividir e conquistar. o lema ter essa associação, irmão, isso é exatamente o que a gente está vendo no Brasil hoje, né, o país difetido e em confronto entre os seus seus habitantes, o seu próprio povo ou seja, eles vieram, eles estão difetindo pra depois conquistar a gente viu ali que a carta iluminati do Brasil, que a próxima paz está na forte mundial então seria no Brasil, irmão se for ver o que vai citar, né esse avivamento, né e assim como disse o Taciola que a gente também sempre comentava que esse avivamento, que pode vir do Brasil ser avivamento para o mundo, irmãos, também um abraço e até mais